Paulo e Remo, os mitológicos fundadores de Roma, ainda que lendário, está aí para confirmar, pelo menos, a existência de uma prática que talvez explique o porquê de haver outras histórias semelhantes à de Moisés. Os rios, geralmente, eram lugares sagrados, locais santos, tanto quanto os templos e as montanhas. Assim, deixar uma criança ali, na esperança de que os deuses cuidassem dela, não parece ser algo difícil de acontecer. No caso da mãe de Moisés, está claro que seu intuito era fazer com que a filha de Faraó encontrasse o cesto e pegasse amor pelo menino. Hoje, sabemos de muitas mães que abandonam seus filhos na porta de igrejas e conventos, pois o ambiente religioso oferece segurança para o seu estranho ato. Naquela época, eram os rios sagrados que desempenhavam esse papel. Hatsetsut, a possível princesa mencionada no Êxodo, foi, por questões políticas, obrigada a se casar com um meio-irmão, que ficaria conhecido como Tutimossis II. Quando o Faraó morreu, Tutimossis II, o marido e meio-irmão de Hatsetsut, assumiu o poder. E, depois de um curto reinado de apenas quatro anos, também veio a falecer, possivelmente assassinado pelos sacerdotes de Amorá, que não o aceitavam por ser um filho ilegítimo do rei. Também pela mesma razão, o seu herdeiro, Tutimossis III, também não pôde assumir o trono de imediato e quem acabou tomando as rédeas do governo foi Hatsetsut, que se tornou a nova soberana do Egito. Para legitimar a sua posição junto aos membros do clero de Amon, ela recorreu a um relato que fazia de si filha do deus Amon-Ra. Nas paredes do seu templo funerário em Deir al-Bahari, está representado o episódio que relata a sua concepção e nascimento como Rainha Faraó. Hatsetsut não tinha filhos homens legítimos, e na verdade ela tinha apenas uma ou duas filhas. Por isso, é provável que ela intentasse preparar Moisés, o seu filho adotivo, para ser o Faraó após a sua morte. Mas, como é comum nesse tipo de história, logo vieram o ciúme e as conspirações. Os sacerdotes de Amon-Ra, que zelavam pelos interesses políticos da região, jamais aceitariam um Faraó de sangue hebreu no poder. Isto gerou um clima muito ruim para Moisés, que apesar de educado nas mais altas cortes do palácio, não deve ter tido uma vida nada fácil naquele lugar. Ele deve ter sido bastante discriminado, e conhecedor de suas origens, não podia suportar por muito tempo o conflito existencial que lhe vinha sempre à mente. Para complicar a situação, Tutimosses III reclamou para si o direito ao trono. Como Moisés, ele também não era filho legítimo de Hatsetsut, mas sim de uma das concubinas do rei. No entanto, sua estratégia política levou-o a aliar-se com os sacerdotes de Amon-Ra, a fim de conseguir deles o apoio para fazer oposição a Hatsetsut e Moisés, seu herdeiro escolhido. Se for assim, podemos dizer que Moisés preferiu não lutar pelo trono, embora tivesse boas chances de conquistá-lo. Um chamado de Deus para outra tarefa parecia estar há muito tempo incomodando o seu coração, de modo que ele, de certa forma, negligenciou os assuntos políticos do Egito, preferindo ater-se à religião do seu povo. Segundo a interpretação de alguns egiptólogos, Tutimosses III finalmente conseguiu o apoio necessário e chegou à petulância de se proclamar faraó corregente de Hatsetsut, embora fosse inimigo dela. Com a morte da rainha, ele acabou assumindo de vez o trono e seu primeiro ato, como era de esperar, foi o de destruir ao máximo qualquer lembrança daquela que o antecedeu. Mandou apagar o nome de Hatsetsut das principais obras e monumentos de Tebas e, por cima desses, escreveu o nome de seu pai, como hoje pode ser evidenciado em vários monumentos. Ele também destruiu algumas estátuas da rainha e mandou derrubar muitos de seus obeliscos reais. A situação de Moisés não poderia tornar-se pior. Ele havia perdido a única pessoa na corte que poderia lhe oferecer total segurança. E para complicar ainda mais, depois de algum tempo, ele se envolveu numa briga e, para salvar um servo hebreu, acabou matando, nesse incidente, um oficial egípcio. Temendo ser severamente punido por Tutimosses III, que certamente queria um motivo para aniquilá-lo, Moisés então fugiu para Midian e só voltou de lá 40 anos depois, com o fim de libertar o povo da opressão de faraó. Nesse ínterim, Tutimosses reassumiu o ódio contra os hebreus e iniciou uma das mais ferrenhas campanhas de opressão de toda a história. As lutas pelo poder no Egito e a escolha de Moisés em ficar ao lado de Deus, do Deus verdadeiro, ao invés da cobiça do brilho e das pirâmides, têm uma grande lição a nos ensinar. As glórias do mundo passam e os monarcas, na melhor das hipóteses, tornam-se peças mortas decorando museus. As promessas de Deus, porém, são eternas, são reais. A decisão de Moisés foi a mais sábia que alguém poderia ter tomado. É melhor a glória de Deus do que a glória passageira deste mundo. Infelizmente, só sobrou as ruínas de um passado glorioso. Mas para aqueles que amam a Bíblia Sagrada, deixe o texto bíblico que diz Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Por isso, se desejar receber gratuitamente o nosso curso bíblico, escreva para evidências.org.br ou programa Evidências, caixa postal 7, CEP 12.300.970, Jacareí, São Paulo. Ou nos ligue pelo telefone 0 operadora 12, 21 27 31 21. Próxima semana voltaremos com mais um programa Evidências, o programa que busca fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Novo Tempo.